E aí, minha gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero responder uma pergunta muito recorrente para todos aqueles que estão em grupo de pesquisa ou querem ingressar em um grupo de pesquisa, né? Vocês me perguntam demais isso, gente. Vocês sempre falam, Camila, e aí? Tá, beleza. Você fala pra gente entrar em grupo de pesquisa, grupo de pesquisa é isso, grupo de pesquisa é aquilo. Tá, tô num grupo de pesquisa. Camila, como é que eu faço pra botar meu nome lá no diretório, lá naquele lugar que comprova a minha participação no grupo de pesquisa? Afinal, como fazer isso? Vamos conversar sobre isso aqui hoje. Então, bora lá! Meu nome é Camila Mendes e se você gosta de conteúdo que te ajude durante a sua jornada acadêmica, durante graduação, mestrado, doutorado, até mesmo residência, já dá o gostei aqui nesse vídeo, gente, pra valorizar a nossa produção e também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e vamos lá para o assunto do vídeo. Gente, grupos de pesquisa, eles são liderados pelos docentes das universidades públicas, né? Principalmente docentes que estão aceitando orientandos de mestrado, orientandos de doutorado e é uma oportunidade valiosa pra você aí fazer produções científicas, compreender o que está se abordando no campo, até mesmo ficar atualizado, né? Ficar de dentro das discussões acadêmicas de uma determinada temática. Então, é perfeita a participação em grupos de pesquisa e qualquer pessoa pode participar, tanto graduandos como aqueles que já estão formados e que não estão vinculados a nenhuma instituição de ensino. Então, sim, você pode participar desde que o orientador, né? O líder ou os líderes do grupo de pesquisa te aceitem e mandem pra você como é que você pode fazer essa participação no grupo, tá, gente? Então, de início, o grupo de pesquisa, ele é público e qualquer pessoa pode participar dele. E aí, os grupos de pesquisa, eles são reconhecidos e certificados pelo CNPq. Então, os líderes do grupo, eles precisam cadastrar esse grupo de pesquisa no que a gente chama Diretório Acadêmico de Grupo de Pesquisa. Então, fica lá o título do grupo de pesquisa e, como vocês podem ver, tem várias identificações, o nome dos líderes, de qual universidade, o endereço, o contato telefônico, como pode fazer contato pra entrar no grupo, algumas informações detalhadas sobre o grupo e também a lista de participações naquele grupo de pesquisa. Essa página do grupo de pesquisa, ele fica cadastrado no Diretório e esse é o espelho do grupo de pesquisa. É esse espelho que comprova que você tá participando, né, que você faz parte, que você integra de um grupo de pesquisa. E muitas pessoas perguntam, Camila, como é que eu faço pra botar meu nome nesse espelho, nessa listagem? E, gente, não é você quem coloca o seu nome nesse espelho. Talvez essa não tenha sido a resposta que vocês estavam esperando e eu compreendo. Mas não é vocês quem fazem isso. Quem faz todas as atualizações, quem preenche todas essas informações, são os líderes do grupo de pesquisa. É eles que podem acrescentar o seu nome e retirar o seu nome também. Então, é importante que você pergunte aos líderes do grupo de pesquisa o que é que você precisa fazer pra você ser cadastrado no Diretório. E aí, cada líder do grupo pode te dizer respostas totalmente diferentes. Um número mínimo de participação, um engajamento em alguma pesquisa que eles estejam desenvolvendo. Ou até mesmo, você só pode ser cadastrado quando você entrar, de fato, num mestrado, no doutorado. Então, vai depender de cada líder mesmo. E você precisa entrar em contato com eles e perguntar pra eles o que você precisa fazer para ter o seu nome cadastrado no espelho do grupo de pesquisa e poder comprovar essa participação. Se eles disserem pra você que não podem te cadastrar agora, mas você precisa comprovar essa participação em algum lugar, sei lá, em algum programa na seleção ou até mesmo na sua graduação, é claro que você pode falar com ele e pedir pra ele uma declaraçãozinha dizendo que você está fazendo parte dessas reuniões pra você poder comprovar nesse X evento que você está participando. Então, gente, aí que vocês estão vendo na tela, é o site do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, no LATS, tá? E pra você certificar se o seu nome está nesse diretório ou não, você vai vir e clicar aqui, ó, nesse botãozinho, Buscar Grupos. Nessa página, você vai fazer a sua busca pelo grupo de pesquisa. Então, você pode colocar o nome do grupo, você pode colocar o nome de algum pesquisador, você pode colocar o seu nome, você pode colocar o nome do docente, de qualquer coisa que você se lembrar. E quando você buscar, ele vai gerar pra você os grupos de pesquisa que tem aquele nome que você se referiu. Mas, claro, que você precisa aplicar aqui nos filtros, né, qual é o nome que você colocou ali no grupo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome completo do grupo de pesquisa, eu vou pedir pra ele buscar pelo grupo e vou pesquisar aqui. Ele vai gerar o nome de todos os grupos, tá? Que estiver vinculados àquele nome que eu coloquei. Você pode clicar em cima do título do grupo e pronto, essa é a página do espelho do grupo. E quando você desce, é preferível que o seu nome esteja entre aqui, ó, na listinha dos estudantes, assim como tá o meu. E aí, a gente consegue visualizar o lato de cada participante, a gente também consegue, ó, visualizar o espelho do estudante dentro desse espelho do grupo de pesquisa. Então, eu espero que eu tenha clarificado essa questão aí pra vocês. Se sim, já dá o gostei aqui nesse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que eu vou salvo de novo. e muito obrigada por assistir. Até mais!